E, gente, é o seguinte, o caldeirão de hoje está chegando ao fim e eu nunca vou embora sem antes agradecer a cada um de vocês, tá? Vocês que estão aí, que caminham do meu lado, aqui nas ruas, no meu Instagram. Aliás, se você não me segue ainda, tá vacilando, hein? Abra aí seu celular, arroba marcosmion. Segue lá agora, tá? Muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, que vocês têm com a minha família. Isso me emociona demais, tá? Ó, e uma coisa, se você não está passando por um bom momento, eu quero mandar meu coração inteiro pra você, tá? A gente não consegue controlar tudo o que acontece na nossa vida, mas, com muita fé, a gente pode controlar como a gente reage ao que está acontecendo, tá? Então, não deixa de derrubar, tá? Você foi feito pra brilhar, pra receber amor, pra ter orgulho de quem você é, tá? Não esqueça disso, tá? Deus te ama, eu te amo. Muito obrigado, Nossa Senhora Mãezinha, por mais um, mais uma semana. Que Nossa Senhora abençoe todos que estão assistindo. Tony Garrido, vem aqui, meu irmão, pro centro desse palco. Eu quero saber se a gente pode mandar aqui um clássico, que é uma versão de um dos grandes clássicos do Jimmy, que ficou muito famosa com a versão do Cidade Negra. Que antes da versão do Cidade, tem uma versão linda, que a gente faz até a versão que era do Titãs, né? O Nando escreveu uma versão. Sim, do Nando Reis, exatamente. O Nando escreveu uma versão pra essa música, a gente ouviu do Titãs. Querem meu sangue. Também querem meu sangue. Aliás, a gente tá com saudade do Cidade Negra, viu? Rápido, eu te digo duas informações maravilhosas. Eita, calma aí, calma aí, peraí, você fala assim, jura? Vai, vamos, estamos preparados. Não sei se eu tô, mas eu tô ficando preparado. Dança, Globolinha, dança um pouquinho, vai. Qual que é a informação? Então, vou te falar igual a Globolinha, assim, então. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo aqui minhas experiências, minhas coisas, eu preciso, como artista mesmo, como músico, trilhar caminhos, encontrar coisas. Tá lá o meu baile freak, tá lindo, maravilhoso, indo bem. Você tocou aqui, vai, tudo foi demais. E tá rolando o Brasil inteiro, tá super legal, viajei, fui pra fora, agora vou... Fez turnê lá fora. Vai rolar de novo. Só que, junto disso, a vida é boa, a vida é feliz, e eu anuncio... O quê? No final do segundo semestre, ou no início do primeiro semestre, uma turnê enorme de Cidade Negra, provavelmente a maior turnê de reggae da América Latina, é o que a gente tá preparando com as pessoas. Você tá anunciando isso em primeira mão, hein? Primeiríssima mão, ninguém viu isso até agora. Caramba, teremos Cidade Negra de volta! Mas a gente tá querendo fazer a maior turnê de reggae da América Latina. A nossa maior turnê. Eu vou tá lá, mas eu vou te lançar uma outra coisa agora. Já que você deu essa notícia aqui em primeira mão, se comprometa com nós que vocês vão vir aqui. Primeiro dia. Ah, senhoras e senhores, tá... Viu, senhor Mauro, tá assinado? Tá palavrado, tá palavrado. Cidade Negra, que eu tô aqui, quando vocês forem anunciar a volta, vão anunciar aqui no palco do Caldeirão. Caraca, caraca, que moral. Isso aqui é meu parceiro de anos. Muito obrigado, irmão. Beijo. Com Deus, vai ser muito sucesso, a gente tava com muita saudade. Eu também tô. Ah, querem meu sangue, senhoras e senhores, Tony Garrido, ao vivo no Caldeirão! Pra você. É. Oh! Vem! Dizem que guardam um bom lugar pra mim o céu. Oh! Logo que eu for no Belé Léo, a minha vida é só que eu sei como guiar, pois ninguém vai me ouvir se eu chorar. Mas enquanto o sol puder arder, não vou querer meus olhos escurecer, pois eles querem meu sangue, verão, meu sangue, só no fim. Aê, ô, sim! E se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto sozinho. Vem! Os meus inimigos tentam sempre me ver mal, a minha força é como o fogo do sol. Pois quando pensam que eu já estou vencido, a minha força desconhece o perigo. E mas enquanto o sol puder brilhar, eu vou querer a minha chance de olhar. Pois se eles querem meu sangue, verão, meu sangue, só no fim. E se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto sozinho. Eu vou lutar pra ter as coisas que eu desejo. Tony Garrido! Eu não sei que o meu amor pra mim não tem preço. Eu serei mais triste quando não for mais que osso do que vivendo com a corda no pescoço. E mas enquanto o sol no céu estiver, eu vou fechar meus olhos como eu quiser. Diz, diz! Pois se eles querem meu sangue, verão, 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 verão. Só no fim. E se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto sozinho. E se eles querem meu corpo sozinho. Pois se eles querem meu sangue, verão, meu sangue, só no fim. E se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto sozinho. 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 E aí? E aí? Senhoras e senhores, Tony Garrido! Muito obrigado! Fiquem com Deus! Até sábado que vem! Assista agora Amor Perfeito! Um beijo! Tchau!